Então, batalha do sonho que o que vocês querem ver, SANTE! Então, a onda cultural, batalha do sonho que o que vocês querem ver, SANTE! Eu sento no quarto, com o Kinnush, dou o guixaco, vai rolar um 4x4! A teoria de louco, meu mano, é fácil, é só a gente chegar, meu mano, o freestyle não é do pré-fácil, Ele é lógico, novo, pra poder inovar mais, enquanto eu vou chamar chacalzinho mais vagaz! Faça agora a levada de inspiração, a teoria de louco, uma teoria da conspiração, Você não entende, não compreende, moleque, então os joelhos te rendem, Que eu faço agora meu freestyle pesado, mas não se vende! Me bate, puxa, rola e prende, tu sabe que é o início, eu já tô focando o dinheiro no the end, Eu sou meio inteligente, os moleque intransigente, minha mãe me julgava na escola, dizeram que eu era muito inconsequente! É, eu sou louco desde criança, conspiração elas não sabem que a firma é a vizinhança, Então avisa pra piranha, que quando ouviu o som da TVL é melhor não se assanha! Não se assanha, não se assanha, piranha é o que eu gosto mais do que a lasanha, Piranha eu gosto mais do que a lasanha, gosto mais do que a lasanha, ainda mais quando elas arreganham! Ainda mais quando ela vem, aperta aquele da erva, piranha, gosto mais do que a lasanha é de bacon com cheddar, E eu fico deitado no quarto com ela ligeiro, fazendo um barulho mais estranho do que esse isqueiro de maconheiro! Na privada o MZ te amassa a fé, é porque não veio a maçã na lasanha, naquela larica nova era! Aí eu fico bem fodido, cheio de gome, mas tá tranquilo, continua com a postura de sujeito homem! Aí tu bate a larica, moleque, se de freestyle, depois fica de boa só curtindo a jetlife! Pega a levada que eu faço, se liga, que eu faço agora no compasso, que eu chego marcando o contratempo igual eu marco no compasso! Ah, volta comigo o compasso, tu sabe os moleque que não é atropelo, você só quer ir na loja que a ranovinha tem o cabelo aqui na bunda, E lá toda segunda, tu come um hambúrguer de um quilo e nenhuma nota oriunda você gosta! Mas que que é isso? Como diz Pelé, meu mano, você só saiu do compromisso! Aí meu mano, te dizer, vou na lojinha, garçonete e é gostosa, me mexe em estudo de você! Puta que pariu, você tá ligado, o Doug passou a air, novinha já viu! Meu mano, você tá ligado, que eu rimo isso só caminho, mas tá tranquilo, vou na churrasqueira, atendente, me dá seu lombinho! Fui no balcão, me dá o papel e uma caneta, meu pedido pro garçom, nhoque de buceta! Ai, caralho, esse molho que não tinha, não me importa, se ela é pele, se é coroa, então não, vinha! Ah, mas tá tranquilo, eu tô fechado com a TTL, só que como o Doug trouxe de trás, ele só pede um x-eg duplo! Aí meu mano, sabe que eu não tô em Acapulco, nem sou maluco, mas na moral, eu mato no freestyle, mas eu que jogo truco! Se é que atacar, vai então te tomar no cu, só que a mostarda do seu x-tudo, eu tô ligado que era shampoo! Olha a porra do cabelo, moleque, você sabe o rimo sem apelo, vai te tomar no seu cu, tu é feio, parece um canelo! Caralho, que é de shampoo, isso que eu nunca vi na vida! Aí bigode, me vê um x-bacon ser amido, esse aí! Só prometo, sabe niso, nem profiso dessa forma, igual os caras do salão, assim que eu sigo! Aí você arruma o treta, nhoque de buceta, já também viu o famoso x-buceta? Vendendo, meu mano, uma chapadão de engove, saudade das nove, só não como a buceta de 1,99! Bagulhedor de um sapatinho, garçom, me traz a sobremesa, um x-cozinho! Bagulhedor de um mano, me traz acompanhado de um músico, eu posso buscar levar a babula, não se use! É um restaurante que vale mais do que você ser pirata e ganhar um monte de tesouro, eu pedi um nhoque de buceta e de brinde veio um anel de couro! Pô, usei naquele dia, eu te digo aliado, até parece que tava gruma, na verdade eu fico assado! Caralho!